Não construímos nada sozinho, por isso todos nós somos Tele. E aí, tudo bem, gente? Graças e paz, que prazer reencontrar vocês aqui no Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Muito obrigado aí, poxa, que bacana, o programa tá chegando a tanta gente aí, tanta gente falando do programa, e você tá sempre aqui com a gente, né? Que legal, seja bem-vindo. Se é pela primeira vez, seja bem-vindo, fica à vontade aqui, aqui é um programa de bate-papo, a gente troca ideias, experiências, coisas da nossa vida, nosso dia a dia, os convidados que vêm aqui com certeza têm uma bagagem muito grande, são pessoas com uma grande base cristã, pessoas que têm uma vida muito consagrada, pessoas muito conhecidas, com grandes talentos colocados aí para a obra de Deus. Isso é muito legal. E aqui no nosso Encontro Gospel, a gente bate-papo, a gente troca uma ideia, é uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. Então, se você tá nos assistindo agora pelo YouTube, pelo meu canal, né? Alex Gonzaga Oficial, não esqueça de se inscrever, né? Toca lá no sininho para você ficar sempre sendo, né? Falado aí as coisas que estão acontecendo com a gente, de repente, quando vai entrar um programa novo. Então, não esqueça, se inscreva e não deixe de apertar o sininho para ser notificado quando tiver coisa nova. Sempre às segundas-feiras, às 18 horas, a gente tem um episódio novo, tá bom? Aqui pelo meu canal. Se você tiver, de repente, o Spotify, você pode também estar escutando aí no seu carro ou também no seu celular pelo Spotify. Olha que bacana aí, mas não com a imagem, essa imagem bonita aqui, mas o áudio fica lá disponível no Spotify, tá bom? Quero agradecer aos meus patrocinadores, a pessoa que apoia aí o nosso projeto, né? A gente tem os nossos custos. Então, a Cicobi Copemata é uma cooperativa financeira, a maior cooperativa financeira do Brasil, hoje, com mais agências espalhadas no Brasil do que o próprio banco do Brasil. Olha que coisa interessante, hein? Então, não precisa mais você ficar pagando ali, né? Aos bancos tradicionais. Você está com o seu dinheiro ali aplicado e eles aí, todo mês, ainda te cobram uma taxa. Não tem mais isso. Faça a sua conta digital na Cicobi Copemata. Muito obrigado, Vilma e todos os diretores da Cicobi Copemata por estarem conosco aqui, sempre nos ajudando, tá? Você pode ter a sua conta física ou conta da pessoa jurídica ali, as contas da sua empresa. A Cicobi Copemata tem muita coisa boa para a sua empresa, para aplicação, né? Você pode fazer consórcio, você pode fazer financiamento do seu carro ou de máquinas para a sua empresa. Entra em contato. A gente deixa o QR Code aí disponível, você entra lá e sabe tudo que a Cicobi Copemata pode ajudar você na tua vida financeira sua e da sua empresa. A Esbassen, música em primeiro lugar, é a minha associação de música. Eu acho sempre importante você, sendo um músico profissional ou não, saber dos seus direitos, dos seus deveres, de como arrecadar os seus direitos autorais no ECAD, os seus direitos artísticos. Entra em contato com a Esbassen que você vai ter ali todas as informações e, obviamente, você se tornando um associado de Esbassen, você vai ter todas as facilidades de receber o que ele é de direito como músico profissional. Isso é muito importante. E quero agradecer também a RP Consultoria, uma empresa dirigida por brasileiros nos Estados Unidos, ali dirigida pelo meu querido Rogerinho. Um abraço para você, Rogerinho. É uma empresa especializada em ajudar você a tirar o seu green card. Se você quer estar de uma forma legal nos Estados Unidos, até chegar ao green card, entre em contato com a RP Consultoria que ela vai poder te ajudar e, obviamente, te orientar como fazer. E, com certeza, com um preço bem menor do que você pensa. Um abraço para o pessoal da Lu Rodrigues Alugal de Roupas, a Lazare Veículos, a Teleeletrônica, a Abradex e a Nova Barra, que estão juntamente com a Cicobi Copemata, a Thaís Barsen e a RP Consultoria, nos ajudando financeiramente também, nos apoiando para que esse programa esteja toda semana na sua casa, tá bom? Olha, o convidado de hoje, assim, é uma referência, sabe? Sabe aquelas pessoas que você respeita de uma forma muito especial? Tem um carinho muito especial? E você não precisa conviver no dia a dia para ter carinho e respeito por alguém. Quando essa pessoa é uma pessoa que, quando você vê, você vê todo o carinho que ela fala com você, o carinho que a sua família, ela tem uma família linda, dirige uma igreja, né? Pastor de uma igreja. Tem uma banda conhecida no Brasil inteiro, aí tem a ver com a gente que é músico, né? Cristão, músico. É tudo isso junto e misturado. É esse, cara. É esse homem de Deus que eu vou falar agora aqui. Meu querido pastorzão do coração. Pastor Carlos Amoisés. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado a você. Eu sei que a sua vida é uma vida corrida. Eu sei disso. O filhão lá está lá atendendo a agenda do irmão. Mas que bom que você está aqui com a gente. Fico feliz. A gente gosta de atender aos servos de Deus. Não há tempo e nem muito trabalho. É verdade. Uma boa noite e depois boa tarde. Bom dia para todos. Fica aqui girando, né? É verdade. O cara pode também estar lá no Japão. O que é dia para a gente, é noite para eles. Lógico. Mas obrigado por sua presença. É meu prazer. É nosso. E a gente vai bater um papo aqui, pastor. Na verdade, eu não vou conversar só com o pastor Carlos, não. Eu quero saber da vida do Carlos, né? Como é que foi isso? Como é que foi o início ali? A sua infância, né? Onde a família, né? Os pais e irmãos moravam. Como é que foi a sua infância, pastor? Como é que foi? O irmão é daqui mesmo de São Paulo? Fala pra gente. Eu sou de Marília. Da cidade de Marília. Da família no interior de São Paulo, né? Sim, 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 sim. Naquela época, meus pais... Meu pai tinha loja, aquela toda, da família. Mas eles comecem antes. Só pra... É. Meu avô veio do Líbano. Ah, sim. Então, tá... Meu pai é árabe, só que nasceu aqui. Descendência libanesa e tal. Licenciado. É, vô é libanês. Sei lá. E vieram pro Brasil e tal. Ele teve os 12 filhos aqui. Só isso? Seis homens, seis mulheres, fora o que perdeu. Então, dá uns 20. Só isso? Não, lá eles respeitam muito o versículo. Enchei a terra. Mas eu quero dizer pra minha avó, chega, já enchemos a terra demais, né? Legal, que bacana. E eu, na minha infância, eu peguei... O irmão tá em que... Mais velho dos... Sou, mais velho. Mais velho dos irmãos? Mais velho. Tá, perfeito. Eu, a Célia, Bete e Zé Luiz. Ah, perfeito. Eles eram mais novinhos. Perfeito. Aí, eu peguei a fase, que o meu pai era muito mundano, né? Assim, mulher, jogo, dinheiro, tá? Aí, amava minha mãe, mas... Na forma dele? Ficava noivo. Na forma dele? Não, todo mês ele ficava noivo. De alguém aí. Eu não lembro, mas minha mãe ia comigo no colo e virar a mesa de jogo que ele jogava. Ele entrava na sexta, saía na segunda. Rapaz! Ele chegava a perder uma casa numa noite. É mesmo? Uma casa numa noite. Que terrível, né? Minha mãe chegava doida, minha mãe linda, que só ela ia lá, invadia, jogava a mesa, tudo mais. Caramba! Então, essa criança, de algum modo, absorveu. Esses conflitos, né? Eu não lembro, mas é muito interessante, porque eu gosto muito dessa área psicológica, pra crente. Depois eu vou contar uma história espetacular, assim, da minha esposa. É uma área que eu, assim, ajudei a transformar muita gente. Bacana! Que nós somos feitos corpo, alma e espírito. Nós estamos salvos. Aceitou Jesus, beleza. Mas pra você viver uma vida melhor, você tem que estar bem, gente. Perfeito! Certo? Você tem que estar bem mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Faz parte, óbvio. Eu falo, porque muitos pastores suicidaram, gente. Eu tenho pastores, eu falo, pastor, que prega o evangelho daquele que tem vida. Então, se eles estivessem perto de mim, eles não fariam isso. É uma coisa, sim, que você não consegue entender, né? Pastores, esposas de pastores, familiares de pastores diretos, assim. É, gente de família boa. Com depressão, com síndrome do pânico, né? Coisa terrível, né? Então, eu cresci. Sim. Eu fui um menino muito hiperativo. Um dado, é passar correndo. Aos seis anos de... Não, eu tinha menos, tinha cinco anos, mas eu tinha... Estou bem viva essa história na minha mente. Estava em presidente Wenceslau, que é perto de presidente prudente. Sim. A minha mãe falou assim, ô Jorge, pro meu tio, tira esse revólver daí que o Carlos vai pegar. Eu ouvi, criança, finge que não tá nem aí. É. Ele saiu, eu fui pegar. Cara. Minha mãe esperando de barrigona a Beth. Eu peguei. Mirei na minha irmã. Eu ia matar ela. Sem ter base do perigo. Sim, lógico. Sim, sim. Ela brincando no espelho de se pintar e tal. Mas eu virei pra ver a queima-roupa como é que era. É ruim, viu? Gente, não tenta, é ruim. Então, irmão, apertou o gatilho? Apertei, rasgou, tem a marca, tem a bola. Se eu bater aqui, ainda amortece. Que isso? O diabo já quis arrancar esse dedo pra mim não fazer música. Que isso? Meu Deus. Arrancou tudo aqui. Que loucura, rapaz. Sorte que não pegou os ossos. Pegou no vazio e arrebentou. Sim, sim. Aí foi esse primeiro impacto. Todas essas coisas mais agressivas. Eu andava em lugares altos pra desafiar a vida. Minha mãe via, ficava louca. Eu morava numa casa no andar de cima. Lá eu subia no muro e conversava. A vizinha de baixo puxava os cabelos. Dona Isa! Pelo amor de Deus, seu filho! Caramba! Tudo coisa agressiva. Sim. Entendeu? Me fazia bem. Fui crescendo assim. Aos 12 anos eu tive o hostil milite na perna direita. Que pra quem não sabe é pus nos ossos. Canela inteira. Eu tinha cinco buracos e você via dentro, Alex. Que coisa! Saia pus, pedaço de osso podre. E eu queria ser jogador de futebol. Nasci pra jogar bola. Esse era o meu Deus. Que era o meu Deus. Sim. Dormia com a bola. Era um negócio muito... Aquilo lá me... Me dá só um parênteses. Um pouquinho aqui atrás. Pra que eu possa, junto com o pessoal de casa, entender. O irmão acha que essa agressividade e tal vinha dessa questão do... Dessa influência do seu pai e tal. O irmão acha que foi por aí? Só pra pontuar. Pode até ser. Que a criança assimila. Isso. Mas inconscientemente entra. Pode ter sido também uma parte... Entra inconsciente e entra conscientemente. Conscientemente que eu vou falar da Liliane que entrou conscientemente. Perfeito. Tem sim. Tem a ver. Se um lar... A criança pode não demonstrar mais muita briga e grito. Ela começa... Absorver. Também absorver. Perfeito. Pode ser disso. Ou o meu próprio gênio... Certo. Eu queria ir pra rua, queria brincar, ir na pipa, andar de carrinho ao alemã, jogar bola, tomar chuva, tomar banho, voltar pra lama, aquela coisa. Perfeito. Aos 12 anos eu tive essa doença. Terrível. Nos primeiros dias, Alex, eu bati a cabeça na parede. De dor. De dor. Meu Deus. Aí a dor da cabeçada era inferior. Meu Deus. Aí levou, operou a primeira vez. Raspou tudo, pá. Era inteira. Mostra até a marca. Aí voltou a segunda vez. Quando voltou a segunda vez, operou de novo. O médico falou, ó, ele tá em fase de crescimento, vai crescer o osso. Porque se dá hoje, tem que amputar da coxa pra baixo já. Não tem chance. Caramba. Ócio milite é pus nos ossos, né? Não sei porque Deus foi de batida e tal. Aí voltou a terceira. Aí não tinha mais chance. Eu tava na rua, com o carrinho de rolemã. Quando eu vi, o azul se formou. Aí é desesperador. Quando o azul formava aqui... O irmão já tinha visto como era, né? Porque eu não parava, mesmo com a doença. Eu queria jogar bola. Sim. Não, eu fico no gol, sentado. É, o negócio é participar. Não, é. Aí eu fui pra casa pra encurtar, pra não ficar muito tempo. Não, ficou tranquilo. Joguei o carrinho de rolemã. Entrei no banheiro, fechei a porta. Senhor, não deixa arrancar essa perna. Eu vou ser um pregador do teu evangelho. Eu tava querendo enganar Deus, né? Mas, né? Chorava, chorava. Chorava, já na noite que eu orei. Começou a sair por sem parar. Eu pus talco nos olhos, tudo pra minha mãe ver que eu não tinha chorado. O irmão já tinha ouvido da questão médica ou da família que se viesse a terceira vez a perna seria amputada, é isso? Sim. Ah, tá, perfeito, tá. Por isso que houve esse grande desespero. O meu médico falou, foi de duas, você não tem osso pra crescer mais. Perfeito, tá. Se eu arrancar, acaba tudo. Entrei em desespero, orei e tal, quando de noite começou a sair pulso. Quanto mais pulso saísse, melhor. Sim. Pelos cinco buracos. Pra você ter ideia, todos que estão nos vendo e ouvindo. Sim. Minha mãe gastou um lençol de casal pra enxugar. Meu Deus. Um lençol de casal. Que coisa, gente. Hoje, quanto mais... Aquela vinha que vinha, né? Naquele dia em diante foi secando, secando. Foi aliviando a dor, né? Obviamente, né? Aliviando ali a dor. Secando. Joguei bola na varga. Levei pancada. Nunca mais. Eu só quero um adendo. Nesse, pra você ver como é Deus. Sim. Porque comigo, se fosse a força, ia complicar. Veio um pastor chamado Bill Droste, do Canadá. Porque nós éramos ligados espiritualmente. Foi uma turma que nos trouxe a mensagem que nós cremos, mas nos traíram. Sim. Levaram... Nós perdemos duas igrejas pra americanos. Uma construída pelo meu pai e outra comprada... Um cinema comprado do meu pai pelas lojas dele. É mesmo. Nós perderam. Passou esse tal de Bill Droste? Ele era doido. Pastor doido. Mas esse eu gostava. Carlos, vamos no Morumbi. Morumbi. Vamos. O Morumbi não era fechado totalmente. Ele era metade assim. É, William. Da Bandeirantes, onde é. Você viu... Nossa. Falei, por que esse pastor fez isso? Não falou nada. Passou uma semana, ele veio com uma revista de futebol. Falei, Carlos, vai ler. Nossa, eu gostava. Ele veio com o leiro pulando, o cara cabeceando. Fotografia. Bacana, sim. Passou, mas ele me deu uma bola de futebol e falou, vai jogar. Deus usou ele. Eu falo nisso, parece simples, mas é o que transformou a minha mente. Ele não mandou eu orar. Não mandou ir pra igreja. Não mandou cantar o hino da harpa. Nada em relação a Deus. Me deu o que eu gostava. Sim, sim, sim. Isso me... Sim, motivou. Nossa, que hoje eu sou assim também. Eu não abro a cabeça dos outros. Tanto que um cara veio fumando aqui no centro de São Paulo, crente. Quando ele me viu, ele jogou o cigarro fora. Eu fui lá, peguei o cigarro e falei, não, continua. O dia que Deus tocar, não sei o que. Não eu ver responsabilidade pra comigo. O dia que Deus tocar teu coração, o Espírito Santo tocar... A coisa vai acontecer, né? Então, tudo isso foi a presença... Essa infância que veio vindo, essas coisas similares. Aí comecei a jogar, jogar bola, ir na Várzea e tal. E em 71, o Brandão, que era técnico de São Paulo, me levou. Da Várzea pro profissional. Não existe isso, não existia. Caramba, que história, pessoal. Que interessante. Da Várzea, eu joguei com o Gerson, que aí ela tinha de ouro. Pedro Rocha, Furlan, Toninho Guerreiro. Caramba. Toda essa galera da pesada. São Paulo tinha um time maço, né? Eu era corintiano, né? Só até hoje, maestro. Que ano isso? 71. 71. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Eu prometi alguma coisa lá atrás. Tava pra assinar contrato, eu fui embora. Tava pra assinar. Eu fui embora. Deus me preparando pra música. Porque sempre eu curti música. Agradeço as músicas seculares boas. Porque elas me influenciaram. Eu sempre falo. Porque eu crentei essas coisinhas. Não tem música de Deus, música do mundo. Dizem música. Não tem no palavrão. Não tem no coisa de denigre. Ela é divina. Você não canta de amor? É, lógico. Ué, mas você é gospe, o cara. Como é que você canta de amor? É. Existe um radicalismo muito grande quanto a essa questão, né? Dessa... Não, mas é falta de divisão. É, um radicalismo muito grande. É, exatamente. Deus é... Música maravilhosa. Então eu curti anos 60, 70, 80. Tudo e foi acumulando. Quando nós surgimos pra fazer a banda, foi baseado no Elvis. Como é que é o Elvis? Solista. A base. A orquestra atrás. E o vocalzinho das negrinhas. Sim. Com mais o gravão lá do senhor. Sim. Então nós falamos, vamos fazer assim. A base, cantor, solo, vocal. Começamos assim, né? Essa foi a minha infância. E quando eu recebi o Espírito Santo em 1973, voltou tudo que o pastor canadense me fez. Falei, caramba. Ele mexeu comigo, eu não percebi na época. O quão foi bom aquilo lá. O quanto é bom você não ser chato. O quanto é bom você ser você mesmo. Que o Espírito Santo que faz a obra. Você fala. É verdade. Mas nós somos complexos, Alex. Eu tenho uma música agora que eu acho que vai mexer muito com crente. Que eu amo fazer pros crentes. Eu acho que eles sofrem demais. Quem sou eu? Escondido atrás das árvores no jardim de Deus. Improvável. Culpado. Me sentia longe de Deus. Quem sou eu? Aí vem a resposta. Lavado. Comprado. Purificado. No sangue. Esse sou eu. Não sou aquele do Jardim do Edson. E nós somos complexos. Por mais cheio de Espírito Santo, você tem seus segredinhos. É. Entendeu? É verdade. Tem seus segredinhos. Eu gosto muito de mexer com essa parte. Mas é verdade. De libertar os crentes. Deixar eles mais... Fica tranquilo, cara. Não se culpa, não. Nessa passagem, né? Que o irmão quase se torna profissional de futebol. Não, não vou. Eu quero voltar naquele compromisso que eu falei com Deus lá. Isso voltou, né? A tona, né? O irmão... Sem muita consciência ainda. Sim, sim. Mesmo que de forma, né? Mas o irmão, entre aspas, teria essa dívida com Deus, né? Porque Deus foi fiel lá, né? Na adolescência com essa questão. E qual foi, assim... Qual foi o posicionamento do irmão? Vou sair, vou pra igreja? Ou já frequentava alguma igreja? Como é que era isso? A família tinha uma base ali religiosa? Como é que é isso, pastor? Pra gente conhecer um pouquinho mais dessa linha. Meu pai se converteu no cinema. Certo? Com Jesus aparecendo pra ele. Conta-se pra gente, pastor. A turma fala... Não, é brincadeira o que vocês têm de história assim. Não, mas conta isso pra gente. Eu falo que eu quero fazer um filme. É sério. Se a gente precisar, a gente faz um capítulo dois. Pode contar. Meu pai tinha aquela vida. Eram doze irmãos. Eles tinham lojas e tudo mais. Ele tinha aquela vida desregrada. Ele traía a minha mãe, mas chegava no caderno e pedia perdão. Amava muito ela. Ele andava armado pra ninguém mexer com a minha mãe. Ele não. Ele queria dar moral pra ela. É. Ele foi assistir o Covades. Pra onde vai, senhor? Não sei se é assim. É o velho. Sim. É uma história de Pedro, que Pedro não quer encarar a morte de novo. Começa a fugir. Aí Jesus aparece e fala, mas então eu vou morrer no seu lugar de novo. Era uma história. Sim. Quando ele tá vendo o filme, começa a aparecer. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê americano, traduzido, começa a pegar fogo as letras. Começou a pegar fogo, pegar fogo, pegar fogo e vinha nele. E vinha nele. Ele falou que a palavra pegou vida. Eu sou o pão da vida. Quem comer em mim nunca mais terá fome. Quem beber da minha água jamais tornará ter sede. E vinha nele e falava, você tá vendo aquilo lá? Americano é fora de série pra fazer filme, né? Acho que era 3D já na época, né? Ele falou que foi muita coisa. Muito bom. Apareci os 3D aqui em cima dele e tal. Em 1954, por aí. Mas foi muita loucura. Até que Jesus, Alex, entrou no filme. Ele não via da cintura pra cima. Ele via... Porque eu já assisti o filme. Só tinha Pedro do filme na praia. Sim, sim. Agora tem esse outro homem que apareceu. Pra ele. Saiu da tela a mão e foi. Moisés, vinde a mim vos farei pescadores de almas. E recolheu. Ele saiu abalado, ele saiu chorando. Chegou em casa. Esse dia eu lembro, eu era moleque, não eu lembro. Pedindo perdão pra minha mãe. Ajoelhou, ficou cego. Três horas. Ele ficou cego, não enxergar mais nada. Ficava pedindo, chorando, pedindo perdão. Três dias, não saiu de casa. Ficou abalado. Eu falo que a conversão do meu pai... Imagina, isso é uma experiência sobrenatural, né? Eu acho que é até mais que a de Paulo, sinceramente. Falou um negócio muito louco. Não foi dentro de uma igreja, foi alguém pregando. Foi direto de Jesus. Por isso que o nosso ministério não podia dar errado. Deus tinha algo. Aí ele pediu perdão, não saiu de casa. Foi pra praça pública. E pregava o que Deus tinha feito por ele, que ele não tinha base bíblica. Ele põe aqueles planelógrafos, lembra? Sim. Contava história. A multidão é na Praça da Sé, Praça da República. Planelógrafo, caramba. Ficava assim. E ele convertia a gente pra caramba. Então teve essa fase. O primeiro encontro do meu pai. Que o irmão já vivenciava isso, né? Já. Nós nascemos praticamente dentro do evangelho. Eu, meus irmãos e tudo mais. Fomos crescendo, cada um com as suas individualidades, né? Foi assim. Ah, tá. Então, perfeito. Porque eu queria justamente coordenar isso, né? E aí, quando o irmão deixa de levar pra frente uma possibilidade de uma carreira, né? Uma carreira esportiva. O tempo que o irmão amava, gostava. E com certeza, pra ser levado pelo Brandão, era uma pessoa... O Brandão, você jogou, jogou. Não jogou e mandava embora na hora. Exatamente. Eu me lembro já do final da carreira do Brandão. Eu treinava com o Gerson separado. Ele falava, Gerson, cruza a bola pra ele. Vamos ver como ele ia de casa. Então, sabe o que eu queria fazer? Matar no peito. Ele, eu não quero belezinha. Eu quero praticidade. Objetivo, né? Mas eu queria fazer gol bonito. Se eu não me engano, foi o Corinthians é campeão depois daquele ato todo. Era o Brandão técnico? 77 foi. É isso? Brandão. Então, exatamente. Isso aí eu já tinha meus 12 anos e já pude. Por isso que eu tô me ligando. Eu me lembro muito bem do Eduardo Dandão. Era um técnico bem... É objetivo, né? Eu gosto de futebol também, né? Joguei também por... Solista, né? É, exatamente. Eu joguei por clube no Rio de Janeiro até os meus 17 anos. Então, eu tenho uma... Eu me lembro que o Brandão era um cara assim. Então, o irmão era um bom jogador. Era um bom jogador. E isso ficou latente ou foi uma coisa radical? Não quero porque eu quero seguir essa outra linha. Houve uma... Balançou ali o coração? Foi fácil, não foi falado? Até hoje eu fico assistindo, eu falo... Ai, meu Deus. Se eu tivesse... Se eu tivesse no lugar do Yuri, por exemplo... O Yuri, você pensa que vai pra cá, ele vai pra lá. Imagina. Irmão, jogada que posição? Meia-direita. Meia-direita. Bacana. Meia-direita atacante. Agora, irmão, sabe que não tem mais... As nombriclaturas são totalmente diferentes, né? Atacante. Meia-direita. O nosso cabeça de ar agora é o primeiro volante, ou o meio é o segundo volante. Não é o centroavante burrão. Virou carro, né? Não. Não era bom. Fiz um gol lá no Morumbi, jogei umas amistosas. Fiz gol e tal. Aí o irmão ficou nessa... Não, eu não fiquei. Não, foi uma passagem... Eu não tinha essa consciência, assim, desse momento que eu tava escolhendo. Só depois de tempo que eu vi, ué. Deus me jogou pra cá. Porque eu podia ter ficado. Então, eu falo, poxa, você podia deixar eu saber quem eu sou no futebol, né? Se eu ia pra seleção, eu ia pegar o 82, eu ia pegar... É verdade. 78. É verdade. Poma, falei, caramba, Zico, Sócrates, Falcão. 72 foi a melhor seleção que eu já vi jogado. Não foi campeão, mas foi a melhor, né? Pra mim, na minha opinião, o melhor. Podia pôr no lugar de chulapa, só faltava ali, porque o resto era tudo bom. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho, o nosso papo é bom por isso, a seleção de 82 é bom. Tá vendo? Já que a gente fala disso, vamos falar de esporte agora um pouquinho dentro do projeto. O frente é contemporâneo. Seleção de 82, eu fiquei muito chateado com o Tele Santana, que ele era técnico do São Paulo paralelo à seleção brasileira, porque, na minha opinião, não era pra ser o Valdipérez o goleiro, era pra ser o Paulo Sérgio, que era até do Botafogo, eu sou o Botafogo, mas não é nem por essa questão, era um grande goleiro da época, pra mim, melhor do que o Valdipérez. E no lugar do chulapa, era pra ser o Roberto Dianamite, que jogava muito mais pro chulapa. Ou careca, mas contundiu, né? É, o careca teve aquele problema da contusão, ele não tava bem. Mas tinha o Roberto Dianamite, né? Fazer o quê? Já foi, né? Vamos voltar. Um dia vamos bater um papo, então. Vou fazer um com o irmão, vou marcar com o irmão, pra gente bater um papo de esporte. Já vi que o irmão gosta, um dia eu ainda vou fazer aqui, uma mesa de esporte do goleiro vai ser maravilhoso. Vou de vôlei feminino, eu gosto mais de vôlei feminino do que masculino. Eu acho que tem mais coisa clássica, um pouquinho mais... Tem mais rali, né? Os homens, a pancada é... Tem mais rali o vôlei feminino, né? A bola vai, volta mais. É, tem mais rali. O irmão já tinha uma vertente... Tá, aí... O irmão já tinha uma vertente musical? Como é que era isso? Sempre gostei de música. Então, né? Você falou isso, Alex, eu gostava das músicas, mas eu falo a nível de... Como é que foi essa ideia de se montar um projeto musical? Porque uma coisa é você gostar de música, pode escutar música e tal. Mas uma outra coisa, você fala assim, não, eu quero montar, como o irmão acabou de falar um tempinho atrás, falou isso, não, olha, a base X, Y dentro da música, né? O solista, o beck, né? Teve um tempo pra chegar a isso. Então, isso veio como? Foi surgindo ou foi... Deus colocou logo no coração e vambora, vambora. Eu acho que a primeira igreja por bateria no Brasil foi Voz da Verdade. É mesmo? Que ano isso, pessoal? Mais ou menos? O meu primo tinha uma bateria, meu pai, vai lá pra tentar ganhar ele, toca lá pra nós. E a turma gostou. Outro não, outro xingava. Você põe a tumbadora, eu falava que é da Macumba. Eu falava, vem da Macumba. Ela é feita de couro, couro vem da vaca, a vaca vem da terra, a terra vem de Deus, tudo é de Deus. É verdade. Então, a gente assumia. E eu curtia aquele tipo, gosto de todo tipo de... Dei de ópera, se é legal, a rock, se a música é legal. O irmão é eclético. Ah, a música é legal. Tem mais ou menos uma idade, um ano em que começa lá a bateria dentro da igreja, assim, mais ou menos, alguma coisa assim. Que década, pelo menos? 70, década de 70. 69. Chegando a década de 70, 70 e por frente. Aí, falei, ô Zé, vamos formar. Ah, sim. Vai você pra bateria, eu fico na guitarra. A Célia, minha irmã, no teclado. O irmão já tinha uma base de violão ali. Mas não pra formar, vamos formar. Tinha começado a tocar de um violão. Fazer ali aquele grupo da igreja ali. É. Pra ajudar ali, pra ajudar no culto. É, pra ajudar. Eu seria o solista, a Bete também o solista. Aí a coisa foi tomando um... Chegou em 77. A minha avó, é, 77, ela falou assim. Cara, por que você não vai gravar? Falei, gravar? Gravar é pra artista, não é pra crente. É sem base nenhuma. Ela morreu seis meses depois que nós estávamos gravando. Quem é o caminho? Muito mal, né, por sinal. Mas a música Jesus Vive estourou, assim. Estourou dentro do campo, Bem pequeno. Lógico. Nossa, vender mil discos no ano era a glória. Não é? Lógico. Jesus vive, Jesus vive. É a Bete que fez, meu irmão. Aí foi dando vontade. Gravamos primeiro, não é muito do bom. Aí que fomos pro estúdio Guidon, de lá até hoje. Vamos gravar uma consumada, mas... Ó, quero aquela batida numa música. Já que você começa a querer pôr coisas diferentes. Gente, do Simon Garfunga. Pá, pá, lá, lelá, pá. A caixa com um arozinho junto ali. E nós procurando no estúdio inteiro, batia na parede. É, procurando o som. Não, gente, tem na caixa, põe o reverb. Caixa, isso. Dá uma caixazinha com a... É. Então foi tomando... E esses estudos ali dentro do estúdio, né? Só pra gente falar mais ainda. E dentro disso, assim, era sempre o irmão que falava, ou existia um produtor junto? Não, não. Não, era a galera mesmo que chegava. E vai, vai, ninguém estudou nada. Até hoje, voz da verdade. É impressionante. É assim. Quando Deus tem... Nós vamos pra um show que vai... Não sei. Vamos ver conforme o ambiente. Aí, veio no consumado um segundo. Veio meu primo. Olha Deus empurrando. Por que vocês não gravam ao vivo? Faz um show. Show? Show não é pra crente. Show não é pra crente. Veio de novo o negócio. Quando fizemos... Ó, foi uma dele, 400 pessoas. Ô, que isso. Num sindicato que tinha lá em Santo André. Fomos gravar o terceiro. Só pra eu tomar uma ideia. Sim, sim. Linda manhã. E a gente começou com dança. Dançar. Eu sentava no chão, erguia a perna. Eu queria provocar o nosso meio. Eu acho que eu provoquei um bom... Pra bem. Falei, não. Vou no estádio, Corinthians faz gol. Abraço o cara, beijo o cara. Não é conheço. É. Pra Deus. Por que que eu tenho que ser uma múmia? Né? Que não me incomodava. É. Mas no fundo a turma gostava. Não xingava tudo, né? Davamos lindos amanhã. Estourou no teatro. De gente. Mas 600 pessoas. Mas pra nós era... Uma coisa louca. Vamos fazer no teatro de Santo André. Tinha três palcos. Aqui, aqui. Como nós usávamos muito coreografia. De repente se abria esse. Aparecia o negócio. Abria esse. Uma coisa também um pouco teatral, né? Legal. Mas a verdade é assim. Sim, sim, sim. Oral, visual. Sim. Quando meu pai se converteu no visual, ele viu Jesus. É. Jesus apareceu pra ele. Ah, e foi aonde? No cinema. O que que nós temos hoje na mão? Compramos um cinema. Sim. E ele falou pra mim. Agora, filho, é daqui pra lá eu já cumpri minha missão. Então, tem umas coisas que você vai vendo que se encaixa assim, né? É. Aí, vamos fazer o livro. Você não tem a resposta aqui, mas lá na frente tem a resposta. Tem o... Vamos fazer o livro aonde? Ah, vamos para o Teatro São Caetano. Ah, não, Zé. É muito... Eu e meu irmão sempre conversando. Sim. A gente que estava na frente. Mas lá é 1.200 sentada. Como é que faz? Falei, Zé, se encher metade é 600, tá ótimo. Tá bom pra caramba. Quando eu olho pela cortina, lotado. Sem ter nome nada. Então, como é que era feito a... Não sei. Não sei. Não sei. Não tinha mídia. Não, até hoje a gente não tem mídia. Muito bom, vai ser. É esquisito, mas a verdade é esquisito. Mas a verdade é isso. Não, ele é um... Posso falar? A risada é ótima, tá? Porque a risada tem tudo a ver com a maravilha. Não, é pra dar risada mesmo. O porra da verdade. Isso aí vai ser... Só sabe que isso vai ser um corte. Isso vai ser um corte, né? Isso vai ser um corte, Roberto. Isso vai ser um corte. Isso é um fenômeno, cara. É muito bom. É um fenômeno por Deus. É. Vamos embora. Vamos assim. Vamos que vamos. Já fazendo mais música. Já fazendo mais música. Chegou, nós tocamos no teatro em Santo André. Tinha duas multidões lá fora. Minha mãe, meu irmão, chegou e falou, gente, respira fundo. Vocês vão fazer de novo o show. Já foi uma multidão embora, tá entrando outra. Já era ingressado assim na época ou era uma coisa aberta? O irmão lembra? Não sei se era. Não acho que a gente não cobrava. Era uma coisa... Nós sempre pagamos pra ser crente, então... Era uma coisa assim aberta ao público. É. Mas não tinha. Quem éramos nós? Zé Madero. Sim, sim, sim. Né? Aí... Duas tivemos que fazer e ainda a outra multidão. Aí um cara veio no fim, no vestiário e falou, o ano que vem vocês vão estar no Iambi. Iambi? Falei, Roberto Carlos, cara. É daí pra cima. No outro ano nós estávamos lá, no segundo Alex. E essa pessoa quem era? Era aleatória? Era do nosso lá, mas... Dos nossos. Sim. Entrou uma multidão. Meu pai, três músicas antes, ele entra no palco. Gente, ele deu um susto na turma. Vamos parar. Tem mais duas multidões lá fora. Saiu uma multidão pra um lado, entrou outro. Mulher perdeu o vestido. Eita. Rasgaram o vestido, porque a polícia abre pouco, né? Quando em multidão, ela não abre assim. É lógico. Ela vai abrir, ela morre assim. Rolou, quando ela veio, ela estava sem vestido lá dentro. Sei o que ela fez. Aí, tocamos a primeira, tocamos de novo, fizemos o show de novo. Falei, Zé, agora é o seguinte. Eu conversando com ele. Vamos pro Ibirapuera. Mesmo que não enche, é um grande público ainda. O outro ano nós estávamos lá. Aí começou o Ibirapuera. Todo ano era o charme de São Paulo. Tinha que ter o lançamento, o disco e o show. Com coreografia, com dano. Nós contratava cara de circo. Que ano mais ou menos isso? Todos esses anos de 90... De 90 pra cá? Todos esses anos. 90 pra cá. 89, 90, é. Pra cá. Tudo isso aqui veio. E a turma gostava. Nossas mulheres entravam de brilho. Nós pegamos muito o meio assembleiano. Olha que interessante. Foi o que bateu mais na gente. Mas nós pegamos. Hoje eles têm que engolir, porque eu canto, prego muito dentro da assembleia. Falo pra eles, se tiveram que engolir, não tem jeito, né? E a mulher de brilho, no fundo, elas gostavam, né? Que era aquela coisa de coque, vestidão. Sim, sim. Fala, bá, bá, bá. Foi pegando, foi alastrando. Quando nós vimos, né? Quando nós vimos, tava aí. Essa coisa jogada ao vento. Quem somos nós? Eu posso perguntar quem sou eu? É chamado por Deus, assim. Não somos grandes músicos. Temos nossas dificuldades, mas a gente sabe se impor ao vivo. Nós temos metais. O que nós fazemos? Como não são muito afinados, nós gravamos com metais profissionais. Depois eles tocam com o som. Pegam esses arranjos. Junto ao vivo eles. Sim, sim, sim. Agora tem os bons cantores, né? Tem o Samuel que toca muito. Tem o Daniel que toca. Quando eles entraram, deram outro punch. Outro brilho, né? Já fizeram o rock mais pesado, já fizeram, deu outra coisa. Mas é uma coisa por Deus, eu falo. É uma coisa por Deus. Cada um tem a sua significativa dentro. Um, pode não ser um grande cantor, mas eu dou música porque ele é fiel. Sim. Ele faz parte daquilo. Perfeito. Os nossos fãs querem. Faz parte. Ah, o Carlos cantou, beleza. Liliane, Beth, mas tem aquele também que é fiel. Vamos pôr junto. Perfeito. Tem essa coisa ministerial. E essa entrada dos filhos no projeto também musical? Porque, obviamente, o irmão como pastor, uma liderança eclesiástica, e eu sou genro de pastor, né? Então, conheço também bem a fundo como é que é a história do dia a dia de filhos de pastor, né? Eu sou casado com uma filha de pastor. E, assim, a entrada dos filhos também pra... Porque, obviamente, os filhos já ajudam, né? Estão ali junto com a esposa e tal, ajudando no ministério. Quer dizer, alguns também, às vezes, se sentem até pressionados e nem fazem. A gente também tem um monte de filhos de pastor que até largou a igreja, né? Lógico. Porque pastor é o pai, né? Exatamente. O pai ou a mãe, o que seja, mas, às vezes, a pessoa fala, bem, isso aí é uma questão do meu pai. Eu não pedi pra ser assim, eu não pedi pra ser filho de pastor. Já ouvi, né? A gente já ouviu isso. É, exato. Mas, como é que foi essa entrada, então, dos filhos ali de apoiando e entrando no projeto musical também dentro do irmão? Foi uma coisa aleatória que foi acontecendo naturalmente? Ô, irmão, né? Dava aquela... Ah, vambora que se vem aqui. Eu vou levar pra ver o Corinthians mais vezes e tal. Não, eles curtiam o tipo de música que a gente gostava. Eles gostavam, embora o Samuel Daniel já pegou nos anos 80, 90, outro tipo de... Mas tudo isso vai dando informação, une a nossa parte. Certo. Que nós temos, assim, é duro você falar... O Voz da Verdade é isso, eu acho que é. O Voz da Verdade é um rock romântico, na sua maior parte. É música cantada com força, porque nem só, não é só de andamento, o rock. Cantada com força, coisa, som grande, a gente só quer som pesado. Pesado, perfeito. Mas, assim, eles foram curtindo também e a gente viu. Foi natural, não foi um negócio imposto. Ó, você vai ser... Quando eu vi, eu tava vendo num negócio da mocidade e o Daniel tocando. Falei, mas ele toca? 8, 9 anos. 8, 9 anos. Falei, mas... O Ibsen tinha formado, né? Aquela banda, tudo. Falei, mas tá tocando. Tá tocando bem até, tá virando. E o Manu Chirin se é percebido disso. Samuel só pegava, me ensina, pai. Você não tem paciência pra ensinar filho. Ele foi pegando sozinho e ouvia lá. E é Led Zeppelin. E é não sei o quê. Essas bandas bravas. Aquele som brabo pra atormentar a gente, né? No fim, deu no que deu. Tá vendo? Eu tenho que aguentar até hoje. Deu certo, né? Que bom, mas que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. É, bem levinho, porque na operação da tireoide ela raspou, né? Pegou as pregas vocais que eles falam. Sim, sim, sim. Aí perdeu todo o agudo. Mas tudo bem, ela tá aí, pregadora. Beleza. Então nós estamos... Perfeito. Me fala uma coisa. O irmão tem mais ou menos uma ideia de quantos álbuns gravados? Mais ou menos? Pode até somar, porque hoje a gente não grava mais álbuns, né? Assim, os álbuns eram o que eu falava, não são físicos, né? Eles falam quase. Cassete, depois vinil, depois um CD. Quarenta, trinta e... É? Oito, sei lá. Então, com a média de quantas músicas por álbum? E tem esses CDs assim. Tem o CD da conversão do meu pai. Tem o CD da harpa que eu fiz. Eu cantei só indo da harpa. Bacana. Muito legal. Ficou muito legalzinha. Amo, amo. Foi gostoso. Amo o projeto assim. Amo, muito legal. E quantas músicas então? Tem umas 150, 200 músicas? Não, gravadas que eu tenho umas 400 e pouco. Caramba, mas bacana. A turma, Alex, ainda não conhece o nosso repertório. Estão pegando agora Além do Rio Azul, Escudo, Som Milagre, mas tem tanta música lá. O Escudo, por exemplo, é muito interessante. Vou até pontuar isso aqui. Eu tenho um projeto chamado Canções Eternas Canções, que são regravações, releituras de grandes clássicos, também da harpa cristã, do Inário Cristão, do cantor cristão, mas também de outras músicas, de grandes intérpretes. Vitorino Silva, Feliciano Amaral e tantos outros. Sérgio Lopes, Álvaro Tito, Zé de Paula. Eu fiz esse projeto. E agora não são mais álbuns físicos, não temos mais o CD, tem os streams com as músicas individuais. Elas podem se formar um EP ou virarem simplesmente os singles, que são essas músicas que são lançadas ali uma por vez. E eu estava com a ideia muito porque eu comecei a cantar. Quando eu vou nas igrejas, não com o novo som, fazer esse projeto solo, às vezes faço alguma coisa ao vivo com a banda local ali na igreja e tal. E como o Escudo é uma música muito congregacional, muito conhecida, é fácil você dar ali o tom e tal, e a pessoa vai, a gente comece. E, por coincidência, muito interessante, agora, uns três meses atrás, o Geraldo Abre, do nosso baterista, olha que coisa interessante, falando com a Mônica, nossa produtora, a Mônica falou assim, poxa, Gegê, o novo som podia botar uma música diferente fora do repertório da banda, fora da banda mesmo e tal. O que você acha? Aí, beleza, o Alex tem contado escudo nas igrejas no solo. Aí o Geraldo falou, poxa, ama essa música. Aí falou pra mim, ele falou, cara, vamos botar a música na banda? Ah, pô, vamos embora, legal. Mal ter sido um momento do evento, do show assim, que maravilha, que lindo. Já tem aí no YouTube, não sei se o irmão chegou a ver, já viu, né, Dani? A gente, porque, né, grava, o pessoal bota no YouTube, tem sido assim maravilhosa. Essa música, ela é muito especial, né? Ela é uma música especial. Então, já entrando nisso, e por isso que eu pontuei, o irmão tem essa música como a maior música, a música de mais sucesso, mais conhecida da banda, ou o irmão tem alguma outra, ou algumas outras que o irmão falou, eu acho ainda mais importante. Ou se essa é a mais conhecida, beleza, mas o irmão acha que tem alguma com uma maior importância da vivência ministerial da banda? Eu sempre falo assim, eu faço música, que eu falo igrejeira. O escudo cabe dentro da igrejeira, fora, secular, e cabe dentro da igrejeira. Ela tá no TikTok, toda hora, os caras fazem uma passada e cantando ela, eu nunca vi esse negócio. Onde eu vi na Cracolândia, foi muito espetacular. No caso dessa música aí, eu não posso falar... O pai das músicas ama todos os filhos. É, sim, sim, sim. Mas eu tenho músicas espetaculares. Primavera, que eu acho que seria um escudo se não tivesse escudo. Sim. Porque é uma combate com a outra. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. É linda essa música. Maravilhosa. Parou, parou, parou. Tem uma coisa muito importante, né? Pausando aqui esse super bate-papo que você tá vendo. Eu tenho... Olha, daqui a pouco você vai ver o restante do episódio, tá? Que tá demais, né? Mas eu tenho aqui uma presença muito especial de um grande amigo meu. Diretor da Cicobi Copemata, que como vocês sabem, é um dos nossos patrocinadores. Que apoiam aqui também financeiramente o projeto e obviamente culturamente também o projeto. Tô aqui com um filme... Você sabe que eu sempre fico falando, gente, olha, esquece aquela coisa de conta bancária em bancos tradicionais. Porque você hoje tem a Cicobi Copemata, que pode te dar uma conta gratuita e que você tem ali vários movimentos pra aplicar, pra desenvolver as suas finanças. E esse cara tá aqui hoje, que é o Vilmo, pra falar pra você muito sobre a Cicobi Copemata. Viu, amor? Obrigado por você estar vindo aqui, cara. Agradeço, Alex. Obrigado a Cicobi Copemata por ser parceiro do nosso programa. É, você sabe que eu sou um fã incondicional. Seu primeiro lugar e agradecer a presença por estar aqui nesse momento oportuno aí. E mais ainda, me sinto mais desongeado pela oportunidade que Deus me deu, né? De representar essa marca que é o Cicobi Copemata. Sim, sim, sim. Onde eu viste essa camisa com muita honra, com muito orgulho, com muita dedicação. E muito talento, muito conhecimento do mercado, né, Vilmo? É, você sabe disso, né? São 30 anos aí de atuação no mercado financeiro, né? Exatamente. E só uma correção, ainda não cheguei como diretor. Já tô profetizando. Já tô profetizando. Recebe, recebe. Hoje eu estou no cargo de regional do Rio de Janeiro, né? E o Cicobi Copemata, ele teve a oportunidade de entrar nessa praça. Sim. Também como São Paulo e atuação muito forte em BH e Zona da Mata. Mas gostaria aqui de agradecer o meu presidente César. Obrigado, César, por estar com a gente. Que é responsável pela nossa cooperativa, 25 anos. A cooperativa faz aniversário agora em agosto. Vamos ver se a gente consegue trazer um dia, o César, que está aqui, né? Com certeza, você já é nosso convidado. Vamos lá. Vou mandar um convite pra você. Vai ser lá em Cataguases, onde nasceu a Copemata. O Cicobi Copemata tem uma história muito bacana, né? E agradecer o nosso diretor Humberto, o diretor Vinícius, nossa diretora Cristiane, a minha superintendente que me trouxe para o Copemata, que foi a Márcia, o Cavaca, que é um grande amigo, e também a Valéria, que também é superintendente. A Valéria, ela cuida da parte middle da Copemata. Legal. Obrigado aí a todos esses nomes que foram citados. Obrigado a vocês, né? Dessa super equipe da Cicobi Copemata por estarem nos ajudando culturalmente com esse projeto e também financeiramente, vocês sabem que temos custos, né? E a Cicobi Copemata está sendo um colaborador do nosso projeto. Agora, o pessoal quer saber o seguinte, viu, amor? O que a Cicobi Copemata oferece para o cliente? Eu sou aquele cara que estou ouvindo da Cicobi Copemata e quero, de repente, pegar o meu dinheirinho que eu recebo lá todo mês e botar no banco, mas está muito caro botar nos bancos tradicionais, porque os bancos me cobram, né? Eu quero ter oportunidade de desenvolver essa minha grana que eu recebo mesmo. O que a Cicobi Copemata pode oferecer para o cliente? Vou ver aqui para ficar lá. Você está com essa barba bonita, o pessoal vai gostar de te ver. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Óbvio que o Cicobi Copemata é uma instituição financeira, regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central. Então, todos os produtos que um banco, um Mosco, tem, hoje nós temos no Cicobi. Então, assim, o Cicobi é um banco, vamos dizer a questão de ser um banco, ter todo o sistema de um banco, porém, dentro do Cicobi são 354 cooperativas. Uma dessas cooperativas é a Copemata, uma das maiores da central. A nossa está em torno de décimo lugar. Você olhando aí em torno de ativos, captação e tudo mais. Então, assim, a gente tem todos os serviços. O que é legal de você, hoje, ser um cooperado, né? Você tem taxas diferenciadas, você tem tarifas diferenciadas, você participa das assembleias, isso é muito importante. Você sabe o que está acontecendo dentro da cooperativa, o que está acontecendo com o seu dinheiro. Por exemplo, recentemente, eu tenho uma previdência privada de um banco que eu trabalhei e estava em conservador, eu mudei para ultra-conservador. E o banco alocou o dinheiro lá, numa parte variável, que eu não podia e eu tive um prejuízo financeiro. Isso na cooperativa não acontece, porque isso tudo é muito regulamentado pelo Banco Central, muito acompanhado, os cooperados estão sempre presentes nas assembleias e sabem o que está acontecendo. O que é mais legal de tudo isso, depois de 30 anos de vida financeira, de banco, eu me apaixonei pelo processo, Alex, como se faz a cooperativa, o respeito que a cooperativa tem pelos funcionários e pelos cooperados. Você não é tratado dentro da cooperativa como um cliente, que se amanhã ficar inadimplente, o banco corta a sua linha de crédito. Tem sanções, né? Não, aqui não. Aqui a gente tem outros olhos, tanto para os funcionários como os cooperados. E o que é mais importante de tudo isso? A gente tem tudo o que você movimenta dentro da cooperativa, você tem lá uma participação no resultado depois de um ano. Ah, legal isso, hein? Esse ano, agora em junho, julho, nós estamos devolvendo para os nossos cooperados 12 milhões de reais. Que bacana. Cara, isso é muito legal. Inovador, né? Inovador. E assim, são coisas que você... No Rio de Janeiro e São Paulo, onde as cooperativas estão chegando com muita pressão, ainda não se tem o conhecimento de como trabalha o mundo do cooperativismo. no sul do país, de centro-oeste, é muito forte. É muito forte. Tanto que a gente consegue, muitas vezes, ganhar a concorrência. Então, isso é muito legal dentro da cooperativa. Eu estive no sul agora, né? Fizendo um show agora em Curitiba, e vi muito a marca Cicobi, né? E a gente sabe que a Copemata, como você falou, está entre as 10 cooperativas mais fortes dentro do processo do sistema. A pergunta clara para a gente ser extremamente objetiva agora, que eu quero que você fale para o pessoal. Qual é a diferença ou qual é a questão similar de você ser um cliente de banco tradicional e da Cicobi Copemata? Você tem os mesmos produtos que tem o banco, não vai ter muita diferença. Mas você tem um tratamento diferente que só vai ver quem for abrir a conta conosco. Perfeitamente. Que assim, eu vou falando de uma coisa, você lá na prática... Na prática você vai ver. Então assim, tu vai ver taxas diferenciadas, tarifas diferenciadas, serviços de atendimento diferenciados, e a sobra. Eu acho que é tudo que você tem. O que acontece? Lindo um pouco mais longe. O banco, ele tem o dono. Então assim, ele tem que dar resultado para os acionistas. Se der um resultado ruim, o acionista vai embora. A cooperativa não é filantropia, ela tem que dar resultado positivo sempre. E o que acontece? Parte desse dinheiro, a gente devolve para o cooperado e outra parte a gente faz trabalho social. Bacana. Lá na Copa e Mata, nós estamos aí em Cataguá, no centro social, nós temos mais de 400 crianças, Alex, que eu vou ter o prazer de te levar lá. Vamos lá. Estudando música, arte, a gente tira essas crianças da comunidade. Exato. E é onde a gente ajuda a patrocinar a parte social do município do Estado. Chegamos no Rio de Janeiro agora, fizemos uma parceria muito grande com a DERJ, a DERJ é a Associação de Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro. São mais de 200 distribuidores no Rio de Janeiro. A Cristina, que eu tenho certeza que vai ver esse podcast nosso, é nossa amiga e a gente tem multiplicado muitas quantas pessoas jurídicas. Falando um pouco do nosso nicho de atuação, a gente trabalha com pessoas jurídicas grandes, média e de pequeno porte e pessoas físicas. Na pessoa física, a gente normalmente direciona a abertura para um link do digital, que é tudo mais rápido. Só que o nosso digital, Alex, é humanizado. Naquele digital que você manda mensagem, você espera cinco dias para ter resposta. Você manda uma mensagem, de imediato, o nosso pessoal de atendimento vai fazer um contato com você. E assim, crédito, temos disponibilidade de crédito, temos disponibilidade de investimento, temos taxa de investimento muito boa, LCI, LCA, crédito para veículo, nossa taxa de veículo é muito boa. Venha conhecer a gente, convidar a galera aí para conhecer a gente e com certeza vocês vão se apaixonar também. Não tenho dúvida. Olha, gente, eu tenho conta, tá? Eu tenho conta na Escola Poupa Primata, é sensacional, o aplicativo é muito fácil, né? E já estou feliz, porque daqui, quando eu estiver ali ano que vem, eu também vou entrar nesse racha aí. É isso aí. Você pode entrar também. Viu, amor? Obrigado. Contatos. Espera aí, espera aí. E os contatos? Quem quiser entrar em contato aí... Obrigado para mim. Então fala, você pode clalar seu telefone? Claro, vai ficar famoso no mundo inteiro, hein? Fala aí para o pessoal. 021-99-888, tracinho para não confundir, 8898. A gente vai botar também aí embaixo, né? Um dos caracteres dizendo aí o contato com o Vilma. E também vamos deixar à disposição, à sua disposição, um link também para você ir direto para abrir a sua conta digital. Só mais um adendo. Fica à vantagem. Hoje, a nossa maior propaganda positiva com relação a tudo que você possa querer saber de cooperativismo, entra no Google, dá um Google lá, Alex, e joga lá. Entrevista com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O que é o fato de cooperativismo? Muito legal. Nós crescemos 35% e os bancos cresceram 15%. Eu acho que isso aí é fantástico para você saber a grandiosidade do que está acontecendo. Hoje, o Cicobia, reunindo todas as cooperativas, é a maior agência bancária do Brasil. Que bacana, que legal. Tem agência bancária do Cicobi onde não tem agência do Banco do Brasil. Que impressionante. E assim, aqui no Rio de Janeiro está começando a ter muita coisa. Então, é uma oportunidade que é muito grande. Obrigado. Obrigado você. Olha, então, presta atenção. Você que é dono de empresa grande, média e pequeno porte, você que é pastor e responsável financeiramente, às vezes, também, pelas igrejas, suas contas jurídicas, tem você que precisa de uma conta física sem pagar esses valores absurdos que os bancos tradicionais cobram, entre em contato com a Cicobi. Vou deixar um link para você aí. Ou entre em contato com a pessoa jurídica, principalmente, entre em contato direto aí com o Vilmo, que ele vai estar pronto para te atender. Vilmo, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Cicobi, com o Pemata. Tamo junto. Um abraço. É linda. Tanto que a Júlia Vitória queria gravar essa música também, agora. Ela falou que o próximo vídeo é Primavera. Certo. Falei, tudo bem, vamos lá. Tem a Ilha, que foi o escudo da época, mas em proporção bem menor, por causa da tecnologia. Sim, lógico. Talvez você esteja num quarto escuro à espera de uma luz que não vem. Nossa, aí tem a resposta muito linda. Tem muita música. Tem aquelas para teatro mesmo. Mas ele nos amou e não olhou para trás. Tem esse tempo de ópera, assim. Sim, perfeito. Com essa linha, né? Com essa verdência. Então, assim, mas tem aquela, o escudo. É a mais popular, podemos falar assim, né? Hoje, o Som Milagre está ali também, né? É, né? O Som Milagre do meio católico. Sim. Gravou o Padre Marcelo, gravou o KLB, gravou os Padres Católicos. Então, no mundo católico, eles cantam e não sabem o que é da gente. Pensem que é católico. Perfeito. É católico, é câncer, né? Sim, sim, sim. Perfeito. Mas essa deu uma puxada, né? Puxada até para nós. É porque, assim, a gente cantou, todas as igrejas que eu vou, como eu falei para o irmão, eu canto do Projeto Solo, mas eu tenho notado isso nos shows do Novo Som. E os shows do Novo Som são shows, literalmente, ingressados, em teatro, não é que não tenha nada a ver com a igreja. Eu falo na igreja física, né? A igreja física, né? E impressionante a resposta dessa música, né? Desse hino, dessa canção, em todos os lugares, tá? Em todos os lugares que a gente foi, onde a gente executou. Eu estou falando em Rio de Janeiro até o norte do país, tá? Até o norte do país. Passando aí norte, é sudeste, nordeste e norte do país. Então, eu, pelo menos eu vejo, por isso que eu perguntei ao irmão, lógico que o irmão sabe muito mais do que eu, mas assim, eu vejo, pelo menos na minha visão, que eu acho que é a música mais famosa, né? Assim, mais conhecida. Não, não tem nem. Lógico. Como é que surgiu a história dessa música, pastor? Fala pra mim. Eu desci pra sala, o cara fala, onde você faz música? Na montanha? Não, no meio do barulho, no meio da gritaria, no meio do... Peguei o violão, fui pra sala, mas deixa eu fazer uma música aí. Foi bem assim, eu lembro tudo, eu sentei por toda a minha vida, vou mais alto, hein? Ah, vou cantar, é legal cantar novo. Porque de alguma coisa, você desfavorece o cantor, o fã a cantar. Vamos fazer uma mais assim, de louvor só. Sim, sim, lógico. Fazer de louvor, eles cantam mais. As músicas do Novo Som são assim, assinatura de música muito alta. É, mais solista, né? Mais solista, não pra coral. É, sim, sim. Aí comecei a gritar lá, nossa, ah, não sei se é boa, não. Vou cantar hoje de noite na igreja. Rapaz, o meu teste era a igreja. Sim, só tinha essa possibilidade. Quando eu cantei, meu, cara, foi a maior música que você fez na sua vida, isso em 2005. Olha, olha o tempo. E ela demorou um pouco pra pegar no breu. Pra pegar, né? Olha que interessante. Conhecida, tudo bem, né? Não, hoje ela tá numa... Eu não sei, até me corrija, eu posso estar, sei lá, pode ser que eu esteja vivendo esse momento, né? Mas, assim... Muito louco. Não, é impressionante. Hoje, hoje ela tá, é impressionante. É, é um ponto, como a gente fala lá no... Na pandemia. Na pandemia, ela foi uma vez. É, tá aí. Eu acho que essa questão pandêmica, né? Músicas nesse perfil, né? Nesse estilo. Eu me lembro que na pandemia, eu moro num condomínio lá no Rio, ali no Recreio, um condomínio de cinco blocos, né? E eu moro pra parte interna, pra parte, né? De... Pra parte interna do condomínio, onde ficam as piscinas e tal, as quadras e tal, né? Então, as varandas, assim, nós temos muitos músicos ali, né? E tal. E eu cantava muito, a gente botava uma caixa grande ali de som, cantava Porque Ele Vive, né? Músicas nesse perfil. Eu acho que cantaram muito, essa música pegou muito nessa questão pandêmica, Teve até um condomínio. Eles pegaram, eles puseram um caminhão de som no meio e soltaram ela, né? Que bacana. E a tudo, as luzes acesas, e todo mundo na varanda. Aí, meu, você fala, meu Deus, aquele dia eu sentei no sofá pra conhecer isso. É, é. Você não sabe onde chega. É verdade. A música, eu pregarei outro dia sobre a música. É verdade. Ela começou lá em cima, tava na mão de Lúcifer. Ele mexia com os tambores, pífaros, não é? Porque a música, dá pra você pôr a pessoa no caminho certo como no caminho errado. Sim. Tranquilo. Sim. Hoje, no Brasil, no Brasil, nós estamos com uma sociedade jovem contaminada por falta de música. Música boa, né? Tem funk, aí vem as barras, é trap, é não sei o quê. Cade música boa, né? Mas cadê? Aí, quando vai alguém no Raul Gil que canta pra caramba e melodiosa, nossa, na maioria que vai no Raul Gil e ganha, tudo evangélico. É. Nós formamos. Sim, até bom pra pontuar o pessoal em casa, porque às vezes a gente fala no ritmo musical, no estilo musical, as pessoas falam, nossa, que preconceito, tá vendo? Não pode ter funk ou não pode ter o trash ou não pode ter o samba. Eu bati um papo agora, um dos episódios agora foi o Vaguinho, pastor Vaguinho, que foi do Morenos, né? E tal. E aí, algumas pessoas falavam assim, caramba, vocês estão falando do samba como se for... Nada disso, gente. Os ritmos musicais, eles podem ser qualquer um. Certo. Qualquer um. Desde que se tenha conteúdo na música, na letra. Aí eu falo na letra. Não é a questão de só cantar rock, só cantar black, ou só cantar do trap ou funk, o que seja. Nada disso. A questão é o conteúdo da letra. Você pode cantar em qualquer ritmo que seja, do samba, do que seja, mas você tem que ter conteúdo. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. O Vaguinho gravou o som milagre em samba. Sim, sim, sim. Foi legalzinho. Não tem problema nenhum. Perfeito. É lógico que tem. Quando você pega e faz umas harmonias mais para o meu lado, mais românticas, mais emotivas, eu gosto mais. Porque, por exemplo, o samba tira um pouco a emoção. Ele tem um ritmo gostoso mesmo. Sim. E é. Sim, lógico. Eu gosto de sambão. Eu gosto de sambão de Gaviões da Fiel. Para essa linha romântica que o irmão está falando, agora vamos também puxar para a nossa questão profissional musical. O pagode, ele colocou um pouco mais do coração no samba. O pagode vem um pouquinho mais para trás e cabem até essas músicas mais romanceadas, mais melodas. Porque o samba não dá lógico pela questão do ritmo, mas no pagode, na onda do pagode ela até pode caber. Isso é uma coisa importante de falar. E eu vou falar para o irmão que eu acho muito bacana esse ritmo do pagode. Até pela questão romântica. Você vê que tem aquelas letras bem românticas que falam do amor entre as pessoas e tal. E o pagode ele veio talvez assumir o que o samba não conseguia por uma questão de ser um pancadão maior, com um ritmo mais à frente. Ele tira um pouquinho da responsabilidade. Exatamente. Relação com gravadoras. Pastor, o Voz da Verdade. Quer um café? Quer que a pessoa passe um café? Obrigado. Essa relação... Os irmãos já participaram com algumas gravadoras? Não? Os trabalhos são sempre de vocês ali independentes mesmo? Como é que é isso? Nunca tiveram relação com gravadora então? Não. Nós gravávamos para a Califórnia. Mas não gravava nada esse negócio todo. O que é que ele fazia? Ele pagava o estúdio para nós, me dava mil discos de graça e depois eu tinha que comprar. Sim. Era isso. E não recebia nem direito artístico? Tudo era da Califórnia até o décimo primeiro. Que absurdo. Até o décimo primeiro. Fui para Israel. Olha o milagre. Cheguei no mundo das oliveiras. Olhei para a porta oriental. Aquela que está fechada e vai se abrir só quando Jesus voltar. Falei, senhor, vou ser sincero. Dá os CDs na minha mão. Dá todos os CDs na minha mão. Matriz, tudo. Que vai servir de bênção para a minha família. Eu não fugi da responsabilidade. Vai servir materialmente para a minha família e para a tua obra. Orei lá. Voltamos para o Brasil. Gente, eu não pus o pé no chão. Meu pai bateu assim. Falou, vamos na Califórnia que é tudo seu. Comprei. Rapaz. Veio. Capa, fotolito. Lembra? Fotolito, capa. Tudo o cara tinha. Aquele montão de disco. Peguei meu sogro e falei, faz o seguinte. Enche o carro e vai. Volta com um monte de cheque e vamos nós. Não viu o que acontece? Voltava vazio. Ia, voltava vazio. Começou na minha mão melhorar a parte material para mim. Sim, sim, sim. Eu já dei casa para a igreja. Casa. Eu já dei carro para a igreja. Já dei um... Era um... Aquele pretão lá. BMW. Hã? BMW. Não perdi nada, Alex. Que bacana. Dei casa. Dei carro. Perdi nada. Só aumentou. Que bacana. Eu falei para Deus. Vai servir, Deus. Para mim, para a minha família e para a tua obra. Então, a primeira coisa que eu quero quando eu ponho um disco na praça é que eles ouçam a minha música. Sim. A parte material vai vir natural. Não é? Então, começou, tanto que a Califórnia, por exemplo, o dono da Califórnia entrou numa depressão. Quando o Vosberá saiu, porque era o carro-chefe. Mas nós não tínhamos ideia. Nós estávamos com ele com 11 na mão e eu comecei a fabricar e eu já estava com dois. Grito de Liberdade, Magneto. Falei, e agora para me recuperar antes de comprar tudo? Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu gravo um novo e recupero um velho. Eu gravo um novo, eu tiro da mão deles. Mas não precisou. Meu pai foi lá, bateu um papo, comprou e veio tudo na nossa mão. Daí começou a bênção material para mim, para minha família. Porque é extremamente bacana, plausível, importante. E nunca quis me unir a... Eu tive coisa de gravar na Conta de Sarsena e ele me chamou para gravar a Secular, ó, te pago tanto. Não, eu não sei cantar para a Secular. Era o povo de Deus na minha frente. Perfeito. Entendeu? Então, teve toda essa nuança. Deus sabe o nosso coração. Eu não teria mesmo. Eu sei, eu gosto de música popular. Eu sou cantar as músicas italianas, assim, nossa, é uma delícia. Às vezes na igreja eu tiro de repente e eles morrem de rir. Fique à vontade de falar isso, porque eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso. Eu acho também uma grande bobagem. Acho que as pessoas são radicais. As pessoas têm uma... Eu sempre falo que se... Ensino uma igreja é ser inteligente. Lógico que isso é uma opinião minha. Eu respeito também quem esteja nos assistindo e que seja contrário, né? Obviamente, a gente vive numa democracia. Não sei se ainda vive, mas tentamos viver. Ah, difícil. Não entra nesse problema que eu xingo. Não, não. Tentamos viver. Um bom entendedor, né? Não sei se a gente vive mais, mas tentamos viver. Isso aí me deixou doente. É. A todos nós que temos uma linha, mas vamos lá. Vamos voltar para cá. Senão, já são dez programas para esse outro tema aí. Mas, então, assim, e as pessoas são muito radicais quanto a essa questão e a gente entende e respeita. É inteligente. É, mas a gente respeita a pessoa que... Que aprendeu assim. É, exatamente. Que foi criada, exatamente. Que foi criada assim. Isso é uma coisa que... Eu sempre falo porque o novo som, tem a gente que fala assim, o novo som, roupa nova do gospel, né? Tipo assim. Eu anunciei assim, né? É, exatamente. Tem uma... Tem essa vertente. Ah, e qual o problema? Então, pela questão musical. E nada contra. O roupa nova, por exemplo, com outras bandas e outros artistas, tem músicas maravilhosas, sem nenhuma letra com apologia a coisas ruins, coisas bonitas, coisas bacanas e tal. E qual o problema? E se você ouviu alguma música que você veja que naquele conteúdo da letra tem alguma coisa apologia, a que saia do teu... Aí sim, você descarta, né? O Marcelo Rocha, filho do Cleberson Rocha do roupa nova, tocou com a gente em várias turnês. e projetos de gravações e tal. Hoje tá até tocando com roupa nova. O Kiko teve um problema no ombro, teve que fazer uma cirurgia e ele tá todo feliz porque tá tocando ao lado do pai do Cleberson. Uma emoção pra ele maravilhosa. Então, a gente não tem isso. Mas respeito às pessoas que pensam que isso é uma coisa errada. Tudo bem, cada um é igual, né? Tem umas pessoas que são mais radicais, outras mais abertas. Então, o irmão fica... Eu estou muito à vontade de ouvir o irmão falar isso e feliz que o irmão, o irmão pastor, hoje, uma liderança tem essa linha de pensamento. Não, eu ensino meus membros a serem inteligentes. exatamente. Serem contemporâneos. Sim, sim. Não é? Você vai discutir certos assuntos. Hoje tem a pressão do mundo. Ler, se informar, né? Lógico. E tirar o melhor dessa terra, não é nossa? Exatamente. Melhor. Exatamente. Por quê? Quem que escreveu nele nós movemos, respiramos e existimos? Foi Paulo? Não. Foi um filósofo grego chamado Menander. Sim. E aí? Ele aproveitou o filósofo que está falando uma verdade e deu prioridade para aquela verdade que está lá. Lógico, lógico. É verdade? Então, beleza. Exatamente. Porque toda palavra inspirada, não falou toda palavra da Bíblia? Toda palavra inspirada serve para redarguir, para ensinar. Então, eu tiro o melhor. Eu sempre fui assim. Não vou perder essa oportunidade. Agora, agora eu vou entrar, eu vou perguntar ao irmão, porque eu sei da importância da sua família, né? Os seus filhos são maravilhosos, pessoas maravilhosas. Na realidade, eu falo com eles, né? Porque o irmão simplesmente não usa celular. Não é possível de mostrar. Eu falei, eu falei, que eu falei. E eu quero perguntar aqui, antes até de entrar, por que o irmão não usa celular, pessoal? Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. E o WhatsApp não deixa ter, né? Aí eu não aguento, Alex. Não aguento. Agora, eu estou para comprar onde veio. O que seria celular de velho? Como é que é? Celular de velho é aquele que vem grandão o negócio, para saber onde eu estou. As letras grandes, é verdade. Bem grandão mesmo, para saber onde eu estou. Falar, vem, eu estou aqui. Quando eu estou no lugar, quero falar com a Liliane, não dá, né? Quer alguma coisa? Só no celular da minha esposa. Ela é minha assessora de celular. Que beleza. Mas eu acho que... Uma boa assessoria, está certo. Para mim, eu não gosto mesmo. Era eu e o Edielson, do estúdio. Também não. Mas ele não aguentou. Falou cair em tentação. Agora falta só você. Foi conseguido. Como é que eu vou aparecer com um de velho? Aí você vai ver as letronas desse tamanho assim. Está certo. Então, como eu sei da importância da sua família, para o irmão, o irmão é uma pessoa de família, isso é muito bonito. Eu vou chegar aqui e vou botar o irmão agora ali na parede, como a gente fala. Manda. Eu gosto. Eu quero saber o seguinte. Gosta de futebol, foi jogador, e gosta de esporte, tal, tal, tal. Mas justamente eu quero saber disso, como é o dia a dia, não do pastor Carlos Moisés, aquele grande pastor conhecido no Brasil inteiro, o vocalista ali, o líder do Voz da Verdade. Eu quero saber como é o Carlos ou o Carlinhos, não sei como é que vocês lhe chamam lá na intimidade. O Carlinhos em casa. Gosta de cozinhar, gosta de fazer um churrasco, gosta de ver uma televisão. Bem, celular a gente já sabe que não usa. Gosta de ver uma série. Como é que é? É o Carlos mesmo? Ou o Carlinhos? Qual é o... Carlinhos não. Nunca me chamaram de Carlinhos. É, em casa, sei lá, às vezes tem, né, o Cacá, não sei, né, tem, Carlos mesmo, né. Como é que é o Carlos? A esposa fala, hoje você vai lavar a louça. Ah, mas nem pensava, meu Deus do céu. Fala então pra gente. Se eu for pegar um prego, eu derrubo a parede. Meu Deus do céu. O que que o irmão gosta de fazer em casa lá com a família? Comida eu não sei fazer. Eu já falei, Liliane, me ensina uma aí pra mim. Ela falou, eu vou ensinar. Minha esposa primeiro não deixa, meu, ela fica em cima lá. do lado, mas tem umas que, ó, trepa em cima. Aí, eu vou fritar ovo, eu tenho que fritar escondido. Eita. Eu levando de manhã lá, ela sobe bem pelo cheiro. É, mesmo. Tá lá, sai daí, sai daí. Vai fazer bagunça. Não. Eu comprei o ovo, o dinheiro é meu. Eu não posso usufruir, né, mas assim não sei. E no JG, o que? Uma televisão, é mais no futebol, o vôlei, ou dar uma saída com os filhos e tal. Futebol, eu assisto, é. Tem, normal assim, a nossa vida. Lógico, tem a igreja, tal, fim de semana. Que tipo de comida? Que tipo de comida o irmão mais gosta lá? Com as lentilhas, lentilha seca, né, não aquela molhada, que você sabe. Sim, 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 sim. Lentilha, macarrão, como bem. Eu ouvi aí pizza aqui no lá. Ah, mas esse é meu filho, meu filho. O passarinho passou. Não é. O passarinho passou aqui e falou pizza, que eu amo pizza. Cabo culto, o que você crente come? É verdade. meu Deus, reúne pizza. Agora, em casa, eu sei fazer, levantar, né? Assiste uma televisão, vou lá para a firma da minha filha. O que você gosta de assistir, pastor? Televisão, você gosta de quê? Tudo que é bom, né? Alguns filmes, mas então, mas assim, alguma coisa específica? Um filme de ação, sei lá, de romance, o que é que é? Eu gosto de realidade, né? Assim, de realidade, Segunda Guerra Mundial. Documentários, assim, sobre Segunda Guerra Mundial, essa, né? Também, depende. Band of Brothers. É, esse filme novo aí que está passando, né, também, Segunda Guerra Mundial, ia ser pior do que foi, né? Se ele inventasse lá, acho que é o V8, não sei. Se a Alemanha tivesse possuído aquela bomba, tinha ganho a guerra. Esse filme diz que é um fenômeno. Eu ainda não assisti. Uns não gostam, né? Uns não gostaram. Eu ainda não assisti. Uns gostaram que é muito diálogo e não tem ação. É, né? Do inventor da bomba, não vou falar que gosto de assistir a Barbie, também não gosto de assistir a Barbie. A polêmica do caramba. Porque um dia eu fui no Hopi Hari e tô lá pra assistir a... Né? Tô lá pra assistir a... No Hopi Hari, a... Como é que chama? Susana... Ela não. Não. A da... Maravilha, vai. É. Ela é loirinha, todo mundo já sabe a história dela. Aí apareceu um negão. Fazendo ela. Mas não é possível. Mudou o negócio aqui. Então, sabe o que tá acontecendo no mundo? O mundo tá lacrando demais. É. Não faz mais um filme romântico ou de história ou de... Né? De ação, mas sem lacração. É. Tem que lacrar alguma coisa. Alguma coisa e sim ter que ali, né? Pra transformar a cabeça de uns, transformar as crianças. É. Isso é irritante, né? É. É. Sempre tem ali uma ponta pra alguma coisa ali nesse sentido. Agora, quase que depende da hora, mas... Futebol, como sempre a gente fala aqui, uma boa entrevista. Os filhos puxaram... Eu gosto de fazer sexo também. É, né? Também. Que beleza, né? Beleza. Mas de vez em quando, hein? E com azulzinho também. Aproveita. Ah, senão não funciona, né? Aproveita, né? O mundo tá com que idade, posto? 7'4". Que bacana, rapaz. Sei que parece 29, mas... Ué, mas o sexo é pra todas as idades, né? Lógico. É a melhor idade, né? Ó, eu tenho dois estentes que eu pus... É mesmo? É. Foi em 2016, num show. É mesmo? A hora que deu ia o agudo, meu amigo. Rapaz. Isso aqui... Caramba. Torceu, tive um infarto. Não sabia. Tava lá em Votuporanga, 6, 7 horas de São Paulo. Que susto, hein? Caramba. Caramba, meu. Torceu tudo aqui. A hora que deu o agudo, aí fui sentar, fui pro hospital, mas demoraram, trataram... Minha mulher falou, eu vou tirar daqui, eu vou levar pra São Paulo. Vambora. A banda teve que esperar até 7 horas da manhã pra ir embora. Ainda fiquei, ó. Tive no sábado. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Tudo isso infartado. Eu fui pro hospital depois, aí a menina tirou, olha o seu carro. Teve infarto aqui? Tive? Ah, tudo bem. Já tô aqui mesmo. Vambora. Vamos fazer o que tem que fazer. Aí fizeram dois estentes. O médico chegou, o turma já sabia que era cantor, e tal, e falou, ó, tem duas artérias. Uma 100% fechada, e outra 80%. Caramba. Como é que eu tava lá? Comi na estrada. Milagre de Deus mesmo. Aí, sabe o que aconteceu, Alex? Milagre. Quando ele tava fazendo, por aqui, né? É. Por aqui? Sim, sim, sim. Pode fazer por aqui ou pela virilha? É, isso. Fez por aqui. Ah, pra colocar os estentes. Falou, ué, eu comecei a orar, efatá, efatá, em nome de efatá, quer dizer abrite, né? Ele virou pra mim e falou, como é que abriu rápido assim? Ah, então vamos pra segunda. Segunda artéria, tá? Aí. Cara, vai cantar. Oh, que benção. Ah, isso aí demorei até um mês fazendo mais tranquilo e tal. Sim, sim, sim. Já quatro, cinco meses depois já tava correndo campo, jogando bola de campo. Sim, 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 sim. Campo oficial. Bate uma peladinha. É, lógico. Então, bate uma peladinha até hoje na brincadeira ali. O joelho dói. É, o meu joelho também é arrebentoso. É uma bomba. Mas você... Mas... Dou agudo, dou tudo, tá uma benção, não sinto nada. Eu falo que eu tenho a vida igual de Caleb. Aos 85 anos, ele falou, eu me sinto como se tivesse 40, com força pra guerrear, pra entrar, pra sair. Então, peço, dá saúde de Caleb, senhor. Bacana. Meus filhos estão esperando aí. Que bacana, que bacana. É, projetos, pastor. Vamos lá. O irmão costuma fazer projetos, fala projetos musicais, né? O irmão tem igreja e tal. Mas projetos musicais, algum projeto aí pra 2024 ou já agora em 2023 rolando? Como é que tá isso aí? Eu tava desesperado pra gravar. Falei, meu Deus, faz um tempinho que a gente não gravava. Quanto tempo? Foi três anos ou quatro, né? Porque nós comemoramos 40 anos no Árvore da Vida, 2018, 2023. 2018. Sim. Não, depois teve heróis, né? Heróis no Ibirapuera, tudo. Até aqui eu cheguei também. Uns três anos, quatro, por aí. Samuel, não, deixa pro ano que vem. Não sei, depois da pandemia, você precisa criar uma força extra. É. Ah, sabe, a turma ficou meio... Falei, não, vamos pras cabeças, vamos gravar, tem música legal. E o projeto é o seguinte, eu não quero lançar uma por vez, quero lançar tudo. Tudo de uma vez. É como se fosse o CD, o disco. canta todo mundo, canta os melhores, canta outros, canta música diferente. Certo. Como se fosse, eu vou dar tudo, lógico que você poderia lançar uma, depois a outra. É, o segundo. Monetariamente seria melhor. o segundo. Não, vou lançar... A Rihanna fez assim, né? Falei, eu vou dar minhas músicas pros meus fãs, já lanço como um CD mesmo, capinha e tal, e vou fazer uns mil com numerado, só vai ter mil físico, quem pegar é uma relíquia, 01, 02, 03, e chama Quem Sou Eu, é o título do... 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 do CD. Do projeto, desse projeto, né? sim, 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 desse álbum, desse álbum. Já gravou uma base, a base nossa já é muito forte, a base nossa já... O rapaz do teclado veio do Canadá pra tocar conosco, nosso fã. Que bacana. Ele falou, sabe por que eu vim? Porque um dia eu tava no Ibirapuera, eu tinha 13 anos, e eu tava morrendo. Eu tava com anorexia. Tanto que o médico falou pra minha mãe, ó, cuida bem dos dois filhos lá seu, porque esse não vai vingar mais não. Ele tava com 13 anos. Na última música, eu cantei Obrigado, chamou Obrigado. Obrigado, meu Senhor, pelo dia que passou. Falei, gente, eu vou cantar de novo. Quando acabou, eu falei, eu vou cantar essa música de novo, você vai fazer o seguinte, ajoelha todo do Ibirapuera, na hora que eu cantar, terminando tudo, você levanta, você vai ser curado. Ele disse que a hora que levantou, ele falou, eu senti um negócio de Deus, maluco demais. Não dá pra mim falar. Fui curado. Chegou em casa já pedindo sanduíche, né, e hoje é uma bênção. Ele veio do Canadá, é brasileiro ele. Bacana, sim. Ele é muito inteligente, colaborou muito com a base nossa, né, assim, ele, o Samuel, o Samuel cria demais, ele cria até demais, pra escolher um é difícil. Sim. Então, serviu de bênção, a base ficou linda, agora falta ainda cordas, falta metais, falta vocal. descoberturas, né, vai ser lindo demais. Vai ser lindo, mesmo eu falo, de letra, muito bom, assim, que é o meu, coisa que eu gosto, assim, prestar atenção nessa, gosto da harmonia, gosto de melodia, gosto de melodia, mas, a letra tá lá, pra quem quiser. Isso sai ainda esse ano, pessoal. Sai, sai, né? Nós estamos em agosto, setembro, pode ser fim de setembro. Bacana. Aí depois a gente vê. Vai ter algum outro Ibirapuera ainda esse ano? Então, não, esse ano não sei se vai dar não, porque fazer fora hoje tá caro, viu, turma não tem feito muito, mano. Se eu quiser eu gravo na minha igreja, fica legal, mas o meu medo é o público. Eu sei que vem gente de fora, de outro estado. É, é o espaço. Não, se a gente falar, eu sei que vem. É o espaço, né? E não, assim, pra turma que vem de fora, eu acho que é meio complicado, mas dá pra fazer. Podia fazer dois dias, né? Mas, se vier gente, eles vão querer entrar de tudo direito. Complicado. É complicado, né? Pastor, olha, eu quero assim, agradecer demais, E fica à vontade. Eu preciso contar daquilo lá que eu te falei. Ah, por favor. Da nossa família. Por favor. Que é da pastora Liliane. Sim, sim, sim. É uma benção, né? Sim, sim. Presta atenção em quem tá vendo. Por favor, por favor. A Liliane é minha prima. Direto. Ela é filha da irmã da minha mãe. Sim. Ela sempre gostava de mim, mas eu não sabia, né? Ela orou dois anos e tal. Eu falo que ela orou dois anos pra me ganhar, que eu sou difícil. Mas hoje eu oro mil anos pra não perder. Ah, que bonito, é verdade. Aí, quando ela nasceu, a minha sogra teve embolia cerebral. Pelo parto ser difícil. Tô falando, preste atenção, irmãos, de culpa. Culpa mata. Culpa mata, Alex. Mata a crente. Jesus já levou a culpa do pecado. Por que você quer levar uma coisa que Jesus já levou? Ela deu à luz. Como o parto foi muito forte, ela teve embolia cerebral, paralisou o lado esquerdo. Paralítica. Ficou paralítica. Da cabeça aos pés, do lado esquerdo. Sim. Levaram ao hospital São Paulo, reuniu lá. Os médicos falaram, olha, leva pra casa. Seis dias no máximo. Levaram ela pra casa, na cama e tal, pra encurtar. Os pastores começaram a orar. tal de Silas Dias, meu pai, junto. Pra encurtar, né? Sim. Ela teve uma visão um pouco antes, mas pra encurtar. Paralítica. Você já viu paralítico andar? O pastor entrou e falou, Cleusa, você crê que Jesus Nazareno está aqui? Ela ouvia. Não podia falar. Então, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. A mão que ela não podia apoiar, apoiou, o pé que não podia apoiar, apoiou, levantou e viveu mais 33 anos. Mas o problema não foi esse, o problema foi a criança que ela gerou. Aquela pergunta que você fez pra mim. É muito importante lidar com essa área. Eu adoro lidar. Liberta muita gente. Fica à vontade. Aí, tô a Liliane crescendo, a turma falava, quando a Liliane nasceu, a criança teve embolia cerebral. Ah, quando a Liliane nasceu, a criança ficou paralítica. Ah, quando a criança foi? Crescendo, ouvindo isso, eu sou culpado. Eu nasci... Absorvendo essa culpa, né? Foi absorvendo. Absorvendo. Sim. E ficou. Liliane sempre foi cheia do Espírito Santo. Ela ia nos estádios, contava a cura da mãe, mas você via, percebia, que ela corria na parte ruim. Qual era a parte ruim? Nascimento. Na parte boa, ela queria chegar pra turma já dar aleluia. Para Deus, paralítica, andou, né? Não. lhe doía a parte do nascimento. A gente notava, mas... Em 1993, nós fomos a primeira vez pra Israel. Um dia antes eu falei, eu vou fazer um culto de cura interna pra crente. A turma era avesso a isso. Não, aceitou Jesus, já tá bom. Tá bom nada. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, cara. Essas três coisas tem que estar... Equilibrada, né? Salvo, eu tô. Beleza. Tem que ter o equilíbrio. Não, salvo, eu tô. É, sim. Beleza. Sim, sim, sim. Fiz. Chamei na frente. Que primeira pessoa que foi? Mulher do pastor. Ah, bom, tudo bem. Como assim, né? É. Aí foi um monte de gente. Como se mulher do pastor não fosse gente. É, então. Pessoal de forma, como assim? Quanto mais nós formos espontâneos, mais as pessoas vão nos amar. Aí chegou em casa, falei, bem, o que que você tem? Falei, ah, aconteceu isso aí. Minha mãe nasceu, eu cresci com isso, com culpa de ter nascido, ela ter sofrido tanto, ficado doente, tudo. Aí fomos pra Israel, fizemos todo o turco, pastor doutoriano. Pastor maravilhoso. Fizemos a parte espiritual, o último dia não tem mais a parte espiritual, então você vai fazer, comprar a casa, aí eu gosto de casal de couro. Dia livre, né? comprar pros árabes lá, porque o judeu é difícil fazer negócio. Contar com meus contemporâneos, meus... Aí, peguei, preste atenção, vou contar um negócio, até hoje eu não sei o que foi. O saco nas costas, com o casaco de couro, subi naquelas roazinhas de Jerusalém pro hotel, o nosso hotel dava de frente com a cidade velha. Veio dois, preste atenção, veio dois vestidos de frade, marrom. Falei, eu vou mexer com eles. Quando eles vieram, eu não sei se foi homem ou se foi anjo, porque após esse negócio que aconteceu o que eu vou contar. Nossa, até arrepia, eu começo a contar, me dá emoção. Quando eles chegaram, eu fiz, God bless you. Deus te abençoe. Não falo inglês, mas algumas palavras você sabe. Esses caras são estudados. Nunca vi mais gordo e mais mágico. Eles pararam e disseram assim pra mim, ô Alec, como é que você sabe meu nome? Eu falei o nome deles? Eu adivinhei o nome deles? Porque cada anjo tem um nome que representa alguma coisa. Se for anjo, é Deus te abençoe. Ele falou até em castelhano, de onde me conheces? Como é falar assim, me nombre? Acabou assim. Eles viraram as costas, nós viramos as costas, acabou assim. Vamos embora, ficou... É. Ficou no ar. Ficou no ar. Deus te abençoe. Vamos pro hotel. Ela foi pro banheiro, eu de calção, deitei na cama assim. Eu não gosto de dormir de barriga pra cima, virei. Gente, você já sentiu aprendendo de Deus? mas como essa eu acho que é impossível. Deus é muito louco. Eu falo, Deus é muito louco. Ele encheu o quarto. Você não via nada, não ouvia barulho, fez... Mas não fez barulho nenhum. Dominou. Fiquei dominado. Dominou xícara, dominou sapato, dominou camiseta, tava no chão, dominou a cama, dominou lâmpada, dominou a luz. A lâmpada é uma coisa, ele dominou a luz. Eu tava dando uma bola de 10 mil quilos. E eu, meu coração, nossa, eu vou ver alguma coisa. Olhei pra trás, assim, nada. Falei, num evento, mas aquele negócio... Ela veio, deitou. Falei, bem, o Espírito Santo tá aqui. E eu assoprava naquela época, eu assoprava no estado de ganhar cantar, caía todo mundo na arquibancada. Aquela época lá. Nossa, é... Caiu isso. Divinópolis, então, que eu aprontei lá. Hoje já amenizou isso, né? Que eu acho que veio mais pra consertar a crente mesmo, aquilo lá. Ela deitou, eu fiz, brincando. Falei, Liliane, receba o Espírito Santo. Ela dormiu. Falei, tá cansada, né? Amanhã a gente vai voltar pro Brasil, nós já fizemos o tour, tá cansada. Daqui a pouco eu olho de novo, Alex, lágrimas. Ela dormindo, mas lágrimas. Ih, tá sonhando. Não vou acordar ela, não que ela vai levar um susto aí, sei lá, porque ela tá sonhando que não era. Ela contou, Deus pegou o Espírito dela, tirou por aqui, levou até o dia do nascimento dela. Oh, glória a Deus. Por isso que hoje eu compreendo o versículo. Demora dez anos pra você compreender um versículo, às vezes. Eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi no ontem dela. Não sei, consciente, subconsciente, não sei como é que ele fez. levou ela até o dia do nascimento dela, porque era ali que era o problema dela. Ela via, ela criança e a mãe doente, ela criança e a mãe doente, ela criança e a mãe doente. Ela não queria ir, mas ela ia, tava indo. Ela não queria aquilo. Jesus entrou, falou, Liliane, você nasceu pra minha glória. Ela acordou, falou, bem, eu tô curado. Já não sinto, eu penso naquilo, mas não dói mais. com aquele peso, né? Porque se você ainda pensa, ainda dói, é porque você não tá liberto. É. Meu amigo, o que eu salvei de gente através desse... Que bacana. Dessa... Que impressionante. Essa experiência, né? Experiência fantástica, sim. Que bacana. Sem você pedir, sem você... É. E chegou, né? Esse é o nosso Deus. Amém. Que merece todo o louvor que eu e você e todos aqueles que louvam a Deus cantando, fazemos. Toda vez que você cantar, cante pra ele. Amém. Ah, meu filho, não dá outra. Amém. Amém. Que lindo, que maravilha. A gente não podia ir mais por... Já estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, não poderíamos ter chegado de outra forma melhor. Opa! Que bom que o irmão lembrou e trouxe essa experiência pra gente. Por causa da sua pergunta. é, pastor, olha, sem palavras pra agradecer, né? Agradecer a Deus pela sua vida, mas agradecer a sua presença aqui, eu sei que dá a sua vida corrida, sei das suas responsabilidades com igreja, com família, com voz da verdade, né? Com todos os seus afazeres de nos presentear com a sua presença aqui e estar aqui muito, 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 muito feliz. Eu vou agradecer aqui algumas pessoas e depois o irmão vai ficar à vontade pra passar aí, se quiser, um contato e também, obviamente, dar um tchau pro pessoal. Vou passar meu celular, pô. Bom, vai ser o milagre do encontro igual agora. Esse é o maior milagre. Eu quero agradecer muito aí, pessoal, a todas as pessoas que nos apoiam, eu quero agradecer a cooperativa financeira, a maior cooperativa financeira do Brasil, que tem todas as funções de banco e outras, e a Cicóbio Copemata. Hoje, pra você ter uma noção, é patrocinadora do Campeonato Brasileiro, gente. Olha aí, que o meu fogão está em primeiro lugar, no Campeonato Brasileiro. Sabe Deus como. Mas eu tô torcendo, o time meu no Rio é o Botafogo. Opa, que então seja mais bebida. É, exatamente. De quarentinha. Eu não tive esses privilégios. De Amarildo. De Zagalo. Que privilégio. Obrigado, Cicóbio Copemata. Se você não tem uma conta digital, se você ainda fica pagando lá, tendo tarifas dos bancos tradicionais, poxa, entra lá, a gente vai ter um QR Code na sua tela, e você só botou o QR Code, puxou, vai direto pro aplicativo. Pode ser conta de pessoa física, pode ser conta de pessoa jurídica pra sua empresa. A Cicóbio Copemata tem muita coisa boa, trabalha com financiamento de veículos, veículos pesados, consórcio, tem a cadena de poupança, as aplicações. É muito legal, saiba mais da Cicóbio Copemata. Taz Bassim, música em primeiro lugar, a minha associação de música, é uma associação muito mais, uma das mais antigas do Brasil. Se você é músico profissional ou não, você tem que estar associado a uma associação de música. Ali que você recebe os seus direitos, né, do Escritório Central de Arrecadação, do ECAD, você recebe, você aprende, né, a obviamente ter e saber de tudo que um profissional da música precisa saber. como fazer, né, a sua arrecadação autoral, sua arrecadação artística. Todos esses detalhes, você, pra você saber, você tem que ser um associado. E eu indico a Bassim, que está nos dando uma força grande, é uma das idealizadoras desse projeto. Obrigado, Islan, presidente da Bassim, parabéns aí pela nova diretoria, que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam vir, né, e trazerem muitas coisas boas pra nós músicos, que somos profissionais de música. O pessoal da RP Consultoria, o Rogerinho aí nos Estados Unidos, um brasileiro que tem um cuidado enorme, tem um carinho enorme em ajudar a brasileiros a viverem de forma legal nos Estados Unidos até chegarem ao seu green card. A empresa dele é especializada nisso. Se você precisa e tem a ideia de chegar ao green card, você entra em contato também. Vamos deixar aqui o QR Code da RP Consultoria pelo valor muito menor do que o que é cobrado tradicionalmente. Empresa de gente séria e ele vai te ajudar. E detalhe, quando você consegue o green card, e esse visto também que antecede o green card, você pode se tornar um profissional ali morando nos Estados Unidos como cidadão americano. Inclusive, você pode trabalhar para o governo, ser um militar, se trabalhar para o governo de uma forma civil, mas ser assim um funcionário público americano. Quero agradecer a Lu Rodrigues, uma empresa de aluguel de roupa, o Marcelo, um grande amigo, são seis lojas no Rio de Janeiro. quando eu preciso estar assim para ficar tão bonito como o pastor Carlos Moisés, assim mais elegante, eu vou lá na Lu Rodrigues e escolho aquela super roupa. Você é madrinha, padrinho de casamento, debutante, são seis lojas no Rio de Janeiro onde você tem toda a possibilidade de ter ali a sua escolha, uma super roupa para o seu acontecimento. Lazare e Veículos, um abraço, Marcelo, é onde eu compro os meus carros, carros zeros, carros seminovos, com quilometragens baixíssimas, carros de boa procedente, sem aquele papo de tapa no velocímetro. Cuidado, muitas empresas fazem isso, pegam carros com quilometragem alta e mexem ali no velocímetro. É uma empresa, você pode pesquisar no Google que não tem uma reclamação. Lazare e Veículos, também entre em contato e você vai ter a melhor opção de carros no Rio de Janeiro. Teleeletrônica, uma das maiores lojas do Brasil de instrumentos musicais, de sonorização, não só para a igreja, mas para eventos. Instrumentos importados, instrumentos nacionais, ali baseada em Fortaleza, do Nordeste, eu não vejo nenhuma maior, mas é impressionante, mas trabalha com o Brasil inteiro, entrega para o Brasil inteiro e pode fazer o projeto da sua igreja. Abradex, meu amigo Douglas, lá no Rio de Janeiro, no Shopping Downtown, estou sempre passando para tomar um café, moro ali pertinho da barra, no Requeiro dos Bandeirantes, se você precisa de deck, de piscina para a sua casa, para a sua cobertura, se você precisa de qualquer trabalho em madeira, Abradex é a solução. E eu estou sempre com as minhas roupas limpinhas e cheirosinhas, como o pastor Carlos José chegou aqui, todo cheirosinho, todo engomadinho, todo passadinho, bonitinho, é lá na lavanderia Nova Barra, que pega as minhas roupas, leva as roupas, chegam bonitas, igual essa do pastor Carlos Carlos José, pena que ele está aqui em São Paulo, não tem como levar para lá. É, mas como você chegar no Rio, eu faço questão, né? Quando você ficar lá com a gente um pouquinho, vai na Nova Barra, tá? Obrigado, obrigado você, você que nos assiste, você que está falando do projeto, para todo mundo, muito obrigado, obrigado Deus por essa possibilidade. Pastor Carlos, eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, o seu carinho, desejar bênçãos sobre o senhor, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre o Voz da Verdade, sobre tudo que chega na sua mente, muito, mas muito obrigado, fica à vontade. Obrigado, tá, por você estar aí, sempre com a gente também, um beijo na família grande, tá? Quero agradecer muito, 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 fica preparado, você vai dar uma palavra especial que alguém vai receber aí, ou pessoas vão receber da sua vida. Quero agradecer muito, muito, muito ao Roberto, né, que está aqui com a gente, vocês sabem que a gente está aqui no estúdio de São Paulo, e, obviamente, a gente está sempre passando aqui encontrando amigos. E, assim, o Roberto e a Evelyn foram pessoas que a gente conheceu e estão aqui, estamos hoje no estúdio deles. Se você precisa gravar o seu projeto ou de um estúdio para ensaio, entre em contato aqui com o estúdio, o estúdio RecAlf, fale diretamente com o Roberto, ele vai conseguir um preço especial, você pode gravar também o seu podcast aqui. Obviamente, agradecer a todo o pessoal da Osh Produções, ao qual o Roberto e a Evelyn são pessoas assim, né, que são os donos dessa empresa, estão sempre os donos. Roberto, obrigado, tá? Que Deus possa abençoar também o seu projeto. Entre em contato, grava aqui, que, ó, tudo a ver, os caras têm tudo, tudo o que você precisa, tá bom? Pastor, fique à vontade aí para se despedir, né, desse pessoal, desejando uma palavra de bênçãos aí do irmão. Ah, todos, né? Foi um prazer estar aqui, muito gostoso, bater um papo, descontraído, falar de diversas coisas, para vocês verem que também a gente é humano. É, sem bíblicês, né, pastor? É, não. Sem bíblicês. Sem encheção. É, bíblicês. Sendo você. É verdade. Então, agradeço, Alex. Essa é a nossa ideia. Tá bom? Obrigado. Todo o coração. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe, tá? Amém. A você, um beijo no coração, Deus te abençoe. Segunda-feira que vem, novo episódio, com certeza, se ligue no meu canal, você pode estar aqui falando para todo mundo. Se inscreva no canal, Alex Gonzaga, oficial do YouTube, né, vai lá, faça a sua inscrição, não custa nada, você não paga nada, né? Aperte ali o sininho para você ficar sendo sempre alertado sobre as coisas que estão acontecendo no canal, tá bom? Segunda-feira a gente está junto mais uma vez, se Deus assim permitir. Graça e paz, pessoal. Beijo no coração. Nós somos a Lavanderia Nova Barra e lavamos e passamos todo tipo de roupa de cama, mesa e banho, de vestuário, tapete, cortinas, entre outras coisas. E nós temos o serviço também de delivery. Nós atendemos nos bairros da Barra, Recreio, Jacarepaguá, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e outros bairros também. Se você precisar, chama a gente. Um abraço! Tchau, tchau.